Música 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 Peço.. Música para aqui. Oh, olha para o pai. Eles não são a tripulação ideal. Esse não é seu papagaio. Sim. E ele não é o marujo mais eficiente. Mas acontece uma coisa. Esse é o prêmio. O pirata do ano. Que pode mudar tudo isso. Você quer ser o pirata do ano? Esse troféu vai ser meu com certeza. Ela não parece tão perigosa. Eu serei o pirata do ano. Eles dão o prêmio para quem tem um papagaio mais gordo. Ele não é gordo. Só tem ossos grandes. Ele é gordo sim, cara. Ah, sim. Eu só sou o senhor. É o seguinte. Vamos para Londres? Mas capitão, a terra da rainha Vitória. A rainha lhe dá as boas-vindas a Londres. Não deve ser tão má assim. A menos que seja um pirata. Em 2012. Eu odeio piratas. Seria melhor ficarmos escondidos esta vez. Talvez na minha casa. Você recebe mulheres aqui? E não recebe? Não gostei do macaco. É. Quero que atundem eles. Au. Olha a luz na cara do perigo. Eu não gosto de perigo, não. Nossa. Piratas pirados. Breve. Hum, papai nhenha. Botetilha Pucca, xa xa xá. O que que deu em você? NOOOOO!!! Oh? We strego Chihuahua Legenda Adriana Zanotto